Fala galera do YouTube, aqui quem fala é Renato do Detenimento, com mais um vídeo de Deus Ex pra Play 4 E ó, já temos essas arminhas aqui né Vamos ver como é que já vem a situação O que que eu quero fazer? Já que eu já sei que eu tenho pouca munição dessa daqui Eu já entendi como funciona Lembre-se de ficar de olho no amplificador de sinal dos DIN, se puder, desative-o Entendido A gente vai ver que tem um aqui Eles estão lá embaixo Não é isso? Olha lá Tem dois, três, quatro, cinco Trigonei? Ele sumiu Ele sumiu Que idioma é esse que eles estão falando? Ele acordou, cara? Ele sumiu Ele sumiu E olha lá Ele sumiu Ele sumiu E roa Ele sumiu Ele sumiu Então vamos lá E aí Ele sumiu Ele sumiu E aí Beleza, já... Será que eu posso saltar aqui? Vamos ver. Não, aqui não dá não. Vamos dar uma subida aqui. Não tem ninguém para olhar. O cara me viu, né? Vamos ver se eu consigo vir por aqui por baixo. Tem dois ali. Vamos lá e por aqui. Vamos sair daqui. Vamos lá. Você caiu, meu. Ah! Ah! Ah, não sei... Ah, não sei... Ah, não sei. E passou em direto, isso é bom, hein? Se viu, nada Infelizmente, faleceu Vou ser pra cá também E o último É esse aqui Pronto Beleza Minha arma agora já não tem muito pra fazer aqui O que eu vou fazer? Vou usar essa daqui Escuta todo mundo O Chang hackeou o sinal de rádio dos Jin Verificando a conexão agora Vamos ouvir o Sing a qualquer momento Khaleel O rádio que está fazendo as coisas Chega aqui no chuveiro Rua o ele Bateu o nés O que eu vou fazer Eu vou deixar vocês Com certeza Conexão lida Na escuta Ótimo Vou reconectar a gente Quando a negociação começar Foi Ih, o gênio matou Então Agora sei muito obrigado Vai fazer o mesmo Eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Beleza, gente? Um abraço E até a próxima